A Mocidade Independente de Padre Miguel, colorindo com o nosso tapete de bolinhas de verde e branco, Açapucaí. Mocidade Independente de Padre Miguel, J. Giovanni, Zé Glória, Hugo Reis, com o nego, com o risco, com essa massa toda. Vamos curtir a letra do samba da Mocidade. Mocidade Independente de Padre Miguel, J. Giovanni, Zé Glória, Hugo Reis, com o risco, com essa massa toda. Mocidade Independente de Padre Miguel, J. Giovanni, Zé Glória, Hugo Reis, com o risco, com essa massa toda. Mocidade Independente de Padre Miguel, J. Giovanni, Zé Glória, Hugo Reis, com o risco, com essa massa toda. Música Música Vamos passear pela Mocidade por inteiro, Glenda. Enorme prazer, vamos sim. Aí a comissão de frente da Mocidade Independente de Padre Miguel, apresentando a escola para o Brasil, para o mundo inteiro, pela Globo Internacional, por mais de 60 mil presentes aqui na Marquês de Sapucaí. Isso daí, são os cristais de gelo e o poder da natureza. E logo depois ali já a apresentação do primeiro casal de mestre de sala e porta-bandeira. Fabrício e Cristiano E olha as baianas, quem é que preside a ala das baianas da Mocidade de Padre, tão conhecida e querida, Glenda? E a Nilda É o destaque da ala das baianas. Usaram meu papel, roupa de Miguel, olha o palácio, hoje ninguém vai nos segurar. O barilhão nas caras de... E nesse carro do Abre Alas, ele traz mil quilos de sal grosso. Música Aos pouquinhos a gente vai notando a mudança na coloração das fantasias, é porque chega o sol que derrete o gelo. Música A maior estrela do sistema solar vem derrete o gelo, né? Pra colorir, traz o verde da vegetação surgir. Música E ali, olha, a grande estrela, o sol que chega pra dar calor, que alimenta a vida. E quem tá ali de vermelho? Música Olha só quem tá ali de vermelho. Olha só quem tá ali de vermelho, meu coração vem seu medo, porque ela mesmo ficou louca, ele sabe... Olha aí a Regina Cazé. De vermelho, Regina Cazé, a grande estrela incandescente. Ela aqui, ó, apresenta o Esquenta, esquentando a sapucaí. Música Eis que surge o verde, surgem os deuses. É o grande panteão de divindades da natureza. E esse carro, ó, bem ali atrás, desse destaque que a gente mostrou, antes, ali embaixo. Esse carro traz dez mil pinhas. Música A gente usa muito as pinhas nas árvores de Natal, né? Música Frutos das Palmeiras É, porque as palmeiras suavizavam o clima do deserto no Egito, né? Pois é, e seus frutos também eram servidos nos rituais religiosos. Música Era uma festa com um teor de muita comida, com uma parte sexual muito forte, etc. E era escolhido um rei entre as pessoas que faziam parte da festa. E essa pessoa escolhida, por aquele dia, virava o rei morro, virava o rei. Música Música André que está estreando, como rainha da bateria da mocidade. As festas dedicadas a Saturno, né? A versão romana do deus da agricultura, ganhava as ruas da cidade italiana. Música E agora ali o segundo casal de Mestre Salle e Porta Bandeira, o José Roberto e a Elayna. O brilho do deus sol refletido nos ostensórios da Igreja Católica. Música As apresentações eram feitas em ruas, em praças públicas. Pediam permissão para se apresentar. Música O teatro, a dança, a alegria era distribuída na cidade. Geralmente eram feitas as apresentações em carroças. Música Surge então o catolicismo, que transforma toda essa festa. Pois é, a alegria representa a pacífica convivência entre os símbolos agrários, pagãos e a sua adaptação católica. O deus sol se transforma em ostensório, assim como o símbolo maior da nova doutrina, Jesus, que nasce num estábulo e associado a um pastor de ovelhas. Música É, as mulheres também usavam um traje especial. O grande baile de máscaras. Música Cid Carvalho, carnavalesco, botando toda a sua arte, a sua ideia, a sua viagem, a sua licença poética na Sapucaí. Música O Cid que é todo metódico, todo metódico. Ele sabe o dia que começa a fazer, a preparar cada fantasia, quando elas são entregues, tudo certinho, no tempo certinho, a construção dos carros alegóricos, é tudo muito organizado. Olha o grande baile de carnaval. Que erros, alequinhos colombinos, piratas, ciganas, odaliscas. O que eu tentei, o mundo faleu, o milagre aconteceu. A vida, a vida, a ser dovinha, a alma, e as alturas... Música 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 Música